Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bora preparar no vídeo de hoje essa broa de fubá, que fica uma delícia e é bem simples, fácil e rápido de fazer. Não fica aquela broa seca, fica bem crocante por fora e macio por dentro, fica uma delícia. Bora comigo pro vídeo! Pra gente começar, eu já vou colocar aqui uma xícara de 240 ml de farinha de trigo, uma xícara de fubá mimoso, aquele fininho, meia xícara de açúcar cristal com uma pitada de sal, três colheres de sopa de margarina, erva doce a gosto, gente, se você não gostar não precisa pôr, mas ela dá um sabor muito especial nessa broa. Um ovo inteiro, agora a gente já começa a misturar aqui tudo muito bem, a gente vai formar uma farofinha aqui. Por último aqui, a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolo e dá o ponto com leite. Eu utilizei aqui 50 ml pra dar ponto nessa massa, mas vocês vão colocando aos poucos, que depende do tamanho do ovo, né gente? Então, a gente vai mexendo aqui até dar o ponto nessa massa. O ponto é que ela se une e vira uma massa mesmo. Eu vou mostrar pra vocês. E a nossa massa que já chegou no ponto, esse é o ponto que ela se une e vira uma massinha assim, que desgruda da vasilha, esse é o ponto. Agora a gente vai pegar pequenas porções de massa e vai enrolar assim e colocar na forma que já está untada. A minha forma aqui está untada com desmoldante. Eu pego um pedaço de massa, enrolo, coloco na forma e dou uma achatadinha assim. É importante você ir colocando e dando espaço porque elas crescem bastante, tá bom? Agora é só levar pro forno a 180 graus por 30 minutos. E as nossas broinhas já ficou pronta. O ponto que ela esteja boa é quando ela estiver assim bem moreninha por baixo. Ela não dora por cima, tá bom, gente? E ela fica bastante crocante por fora e macia por dentro. Gente, não fica aquela broa seca, sabe? Ela fica bem macia mesmo. Uma delícia pra vocês estarem tomando com aquele cafezinho. E se você não tiver o desmoldante, gente, pra untar a forma, né? Você pode untar com manteiga ou margarina e farinha de trigo, tanto faz. E ela sai com bastante facilidade da forma. E é importante vocês darem bastante espaço, né? De uma a outra, porque elas crescem bastante e aí elas grudam. Olha só. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve nesse canal. Ativa o sininho em todas. Pra você não perder nenhum vídeo mais quando eu postar aqui. Que sempre vai chegar a notificação pra vocês. Não se esqueça de compartilhar também. Um super beijo. Fica com Deus. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.